A atenção foi dada a partida para o primeiro par do programa, o Olimpico Imensi largou com um corpo de atraso. Libertar lá por fora toma a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, para a única raia correndo em segundo, bandida selvagem. Aparece em terceiro, em quarto corre a duquesa desejada, as cenas passam a correr na primeira metade da grande curva e libertar. Mantém um corpo inteiro de vantagem por dentro, única raia passou para a segunda, bandida selvagem a pescoço, corre em terceiro, em quarto já aparece o Olimpico Imensi, em quinto pronto a Yosson, em sexto duquesa desejada, em última vez aconteça. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva e libertar, mantém um corpo inteiro de vantagem, para a única raia correndo em segundo, a cabeça bandida selvagem corre em terceira, dois e três em quarto, corre o Olimpico Imensi, assim vão se aproximando da reta final e libertar mantém um corpo inteiro de vantagem, bandida selvagem lá por fora força, tenta e toma a segunda, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, libertar mantém ainda a pequena vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, bandida selvagem avança por fora, vai tentando a primeira colocação, lá por dentro libertar tentando se defender, bandida selvagem insiste por fora, vem tentar a primeira colocação e as duas brigam cabeça com cabeça, libertar ainda tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, avança a bandida selvagem, agora emparelha e domina, livrou cabeça pela de vantagem, avançando o Olimpico Imensi, mais próximo em terceiro, vão cruzando acerto a 200 metros finais, bandida selvagem mantém pescoço de vantagem, tentando voltar por dentro, libertar, vem novamente brigar pela primeira colocação, ainda sem sucesso, cruza a faixa final. Primeiro o bandida selvagem, segundo o libertar, depois o Olimpico Imensi, única raia, pronta a ilusão, visconteça, até a última duquesa desejada. Vamos aguardar para cá.